Olá pessoal, eu vou fazer aqui uma demonstração de como subir o seu vídeo para o YouTube. Estando aqui já no portal do YouTube, após eu fazer o login com a conta que eu já tenho cadastrada no YouTube, eu tenho duas formas de fazer esse envio. Uma das formas é clicando nessa câmera que fica disponível no menu da própria ferramenta do YouTube. Clicando nessa câmera eu tenho a opção de enviar vídeo. Ele vai abrir uma nova janela para mim, onde eu posso escolher o arquivo e enviar para o YouTube. Uma outra funcionalidade que eu queria mostrar é através do seu canal. Clicando no seu canal você tem acesso ao YouTube Studio. E aqui também o ícone de enviar vídeo. Vai abrir a mesma tela, você vai clicar em selecionar arquivos. Vai selecionar qual o vídeo que você deseja enviar. Ele vai levar um tempo fazendo esse processamento. Você vai preencher alguns dados. Você vai ver que ele já coloca aqui até o link, na verdade, do YouTube. Você pode subir uma imagem para ficar associada com uma miniatura desse vídeo. Aqui você tem que informar se esse conteúdo pode ser acessado por crianças. Ou colocar a restrição de idade, né? E aqui a gente acompanha aqui por essa barra de progresso. Quanto tempo falta ainda para ele subir com o vídeo. Uma das vantagens de fazer o upload do vídeo para o YouTube é que ele faz todo esse processo de compressão do arquivo. Então, independente do tamanho do arquivo que você tenha, do tempo de gravação que você fez, a própria ferramenta já trata todo esse processo de compressão. Você pode informar se o vídeo vai ter anúncios. Pode escolher tags. Tá. E aqui uma coisa importante é que se você quiser deixar o seu vídeo liberado para o público, reutilizar, redistribuir, é importante que você mude a licença padrão e associe a licença do Creative Commons, por exemplo. Então, aqui acabou o processo de envio. Vou clicar em Próximo. Não quero alterar nada. Clico em Salvar. E aqui eu já vou informar se ele vai ser um vídeo que vai ficar disponível só para mim, só quando eu estiver autenticada a acessar, ou se ele vai ser um vídeo que, apesar de estar publicado, ele não vai ficar disponível. Somente quem tiver na visualização ou na busca. Somente quem tiver o link vai acessar esse vídeo, ou eu posso torná-lo público. Vou colocar aqui a opção não listado. Salvar. E aí o vídeo já subiu, inclusive, com o link para você já compartilhar com quem você deseja. Bom, é isso, pessoal. Espero que possa ter ajudado. Obrigado.